Olá, boa noite, minhas lindas, meus lindos, cheirosos e cheirosas, brilhantes e brilhantinhas. Olha que madura, toda de pijama, tô de pijama, minha gente, não tenho vergonha de dizer não, tô de pijama, a tirada na cama, pense hoje, assim eu tinha vontade de fazer uma live, menina, pense sim, ó, 38 graus, com sensação de 40, pense, pense que você toma banho, sai do banheiro suando, porque o verão aqui é assim, o verão aqui é assim, eu ainda, a minha filha, ela me deu um creme que eu adoro, né, o meu já tinha terminado, aquele o Lili, e ela, ai, porque tu não passa, porque tu não passa, tomei banho, passei, tive que tomar banho de novo pra tirar, porque aquilo entranhou no meu couro, minha gente, assim, ficou aquela coisa melada e não dava pra transpirar, eu não gosto de nada deslizar no meu couro, não, assim, no inverno, gente, no inverno é bom, eu tenho um meia boca, um creme que eu gosto de passar, eu tenho aquele óleo, é, um óleo que é bem cheirosinho, amor, não sei das quantas aí, também, que é muito gostosinho, eu gosto de passar na pele, porque quando a gente envelhece, a pele da gente, costuma ressecar, né, e eu não gosto de pele seca, então eu passo, né, eu passo um cremezinho, agora esse que minha filha me deu, ai, eu me melequei toda, tive que tomar banho pra tirar, foi desse jeito. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, é, eu, duas colegas nossas aí de plataforma, é, fez vídeo da, da Oxi Menina, né, é, falando sobre o canal dela, dela ter excluído, eu agora há pouco assisti um story dela, é, diz, olha só minha gente, ela oferecendo assessoria, quem quiser ter uma boa assessoria para o canal, vai entrar em contato com ela. Agora eu penso, se ela não teve capacidade de assessorar o próprio canal, ela vai assessorar canal de alguém, me conte, me conte. Tá, e outra coisa, é, as pessoas estão dizendo que ela excluiu. Nesses stories que eu vi, eu quase botei na minha comunidade, pra algumas pessoas verem, ela disse que ocultou, que ela não excluiu, né, que ela, que ela vê, ela disse assim, dá pra mim ver ou não? Aquelas coisas, né, aquelas coisas de, agora, teve um rapaz aí, né, é, tá começando o canal, tem nove inscritos, nove, aí, ele botou na capa do canal dele, é, a Oxi Menina, a Oxi Menina desiste do canal, culpa de Madu, doido pra ganhar biscoito, mas menino, não sabe nem fazer, doido pra entrar em resenha, mas menino, olha, assista a vídeo, não, não, assista a vídeo, vê, porque a Oxi Menina, eu, muito pouco falo, eu só falo da burrice dela, viu, de vez em quando eu falo das burrices dela, essa dela fechar canal aí, foi uma das, é, é uma prova que ela é burra, é uma prova que ela é burra, porque a pessoa com quase um milhão de inscritos, né, é, é, fechar canal, vai viver do quê? Da aposentadoria que ela ganha de mil e duzentos reais por invalidez? Acha que vai dar? Do jeito que ela gosta de viajar? Do jeito que ela gosta de comprar da Shein? Ela, ela, gente, é como a minha amiga, fofocalizando, diz, a Eli, é como a Eli diz, isso aí é pra chamar atenção, ai, porque não aguentou, não aguentou as, as, é, as resenhistas, coisa que se dá, não desapareça mesmo, né? Outra coisa chata, tá sendo aquela irmã dela, a Aninha, cara da gravidez, agora fez um spa, não sei o quê, aí só fala da gravidez, agora vai fazer, é, um tema para o quarto, ou gente fresca, ou é, é, existe um ditado no Ceará, ou é, quem entender, entendeu, quem não entendeu, vá, vá procurar no Google, não tem no cunco e um pequeno, oito, mas pra meio dia, aí agora, porque tem um pouquinho, aí, porque é espardeio, espardeio, olha, eu nunca na vida ouvi falar desse tal de espardeio, né? Aí, porque, gente do céu, que gente fresca, que gente fresca, aí, quando a pessoa vem, mete o pau, aí, aí acha ruim, aí diz que tá com depressão, pense, pense, né? Ave Maria, agora só fala, tudo, desta gravidez, o quê? É a primeira, a primeira mulher no mundo que, que engravidou, é a primeira, é muito, é muito fresca, eu não gosto de muita, gente, eu sou o tipo de gente, de pessoa que eu não gosto de frescura, não gosto, a de ontem, né? É, ai, porque é o último jantar do ano, vai todo mundo vir comer aqui, eu tô pensando o que que eu vou fazer, fez um monte de galinha, fez a mesma comida que fez o ano todo, galinha, bolinho de galinha, gente, eu não sei se sou eu, é uma crença que eu tenho lá do Ceará, não se deve comer frango, é, na passagem de ano, né? Por quê? É, diz que o frango, ele cisca pra trás, toda vida eu ouvi falar da minha vida, a pessoa come um tender, que é de porco, é, come um, é, pernil, carne de porco, né? Que o porco fuça pra frente, peixe que não dá ré, não, mas o pessoal lá, passou o ano todinho, comendo galinha, no final do ano, ai, vou fazer uma ceia maravilhosa, ai, faz chester, ai, faz fã, capoeira, eu não entendi, foi nada, eu não entendi, foi nada, lá na casa do seu Marcelino, fizeram uma ceia, o seu Marcelino já tava de barriga cheia, porque o seu Marcelino tava lá na festa do seu Edson, né? O seu Marcelino não é trouxa, onde tem prato batendo, ele tá ali, que nem gobelzinho, né? Que nem gobelzinho, menina falar em gobel, não é, mas deixa eu terminar. Então, a dona, a ceia do Natal, o creme de frango, creme de frango, pô, não sabe que tem que comer peixe, come peixe o ano inteiro, no dia que ela tá pra comer peixe, come frango. Ai, a mãe, olha, a senhora é a cadela de novo, e hoje ela tá bem bonzinha, aí tá, a irmã lá da, 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 a irmã da Joelma, né? A professora, fazendo chester. A Joelma tava fazendo uma costela. Diz que passou o ano novo lá no chalé. Eu ainda não vi este vídeo, mas que o ano novo, inclusive a Rupinha e o marido foram passar o ano novo com a, Joelma lá no chalé, né? Passaram lá no chalé. Tô doida pra ver esse vídeo. A festa de fim de ano do seu Edson foi muito bonita. Olha, é a primeira festa bonita que eu vi, assim, de ano novo, foi lá na casa do seu Edson. Já teve muitas festas com a família, com tudo lá no seu Edson. Aí eu, eu pergunto pra vocês, por que que a dona Jeane nunca tá com o seu Marcelino lá no seu Edson? A Tânia também, já é a segunda vez que eu vejo o seu Arnaldo lá na casa do seu Edson em festas, e a Tânia não tá. eu acho isso engraçado, né, gente? É, olha, segundos dizem as más línguas e a madura é passa, né? Diz que é ali, minha amiga. Olha, vocês olham assim, pensam, ai, que é, que é, que nem aquela nossa amiga disse, que é Armil Maravilha. Mas, ok, ó, Armil Maravilha não tem nada. Armil Maravilha já faz dois dias que não posta vídeo. Eu acho que Armil Maravilha dessa vez foi de ônibus pra São Paulo, de São Paulo, pra Pernambuco. Porque quando ela vai de avião, ligeirinho, ela filma, faz tudo, mas desta vez ela não tá filmando, não. Armil Maravilha faz dois dias que não posta vídeo, né? Aí eu fui pra onde mais, minha Nossa Senhora? Ué, a Joelma continua ganhando presente. Joelma ganhou um presente bom. Tia Dó, coitadinha, um livrinho, um cortecinho, aqueles de Nossa Senhora de Fátima que o pessoal manda entregar de graça pra gente, sabe? Pra gente pagar um carnês. Tia Dó, coitada da Tia Dó, sempre fica com aquilo que, né, pois é, é muito católica, é muito católica. Então, minha gente, eu estive falando com um cantor, é, cantor, ele tem meu WhatsApp. Aí ele ligou pra mim e disse assim, ô, Madu, eu estou muito triste com você. Digo, ô, meu filho, mas por que que você tá tendo? Você me chamou de cantor de buté. Eu digo, mas rapaz do céu, eu não queria ofender, não. Olha, não tem aquele que canta garçom que já morreu? Pô, muito bem. Aquele dali era cantor de butéco. Olha, o homem morreu rei. É, pois é. É, o Leandro Leonardo começou nos butequinhos de estrada. Não se ofenda, não, meu filho. Isso aí é pra dar sorte pra você. Mas, no fundo, no fundo, gente, eu fiquei até com vergonha. Olha, ô, Madu, eu sou tão seu fã e você ter me chamado de cantor de butéco. Mas, rapaz, a pessoa, pra ser reconhecida, tem que começar a cantar em algum lugar. Um butéco, um butéco é assim, ó, às vezes tem, tem uns dois assistindo, aí aquele outro diz pro outro amigo, olha lá, tem um cantor, lá no butéco do Raimundo tem um cantor. Aí vai o segundo, vai o terceiro. De repente, o dono do butéco não tem mais nem bebida pra vender porque o sucesso estoura. E é assim. Aí ele diz, não, mas, olha, mas assim mesmo eu lhe desejo um feliz ano novo. Olha, não sei se é verdade. E no fundo, no fundo, ele disse que não ficou bravo comigo. Mas eu tenho, eu acho assim, ele ficou meio triste, né? Ai, minha gente, a gente vê cada coisa. Lindo mesmo, olha, o vento tá dando, que não. Lindo mesmo foi o vídeo que o Gobel começou a fazer hoje. Fez um vídeo hoje, a maioria do vídeo, você só via os beiços roxos do Gobel aparecendo na tela. Tenho certeza que o comentarista amanhã, de manhã, vai falar deste vídeo. Olha, a única coisa certa mesmo que eu vi era, foi os beiços, os beiços, assim, e o beiço tem uma lata de beiço, é que nem o irmão da Vavã. Uma logite que tem os beiços, parece assim, os beiçola. E o beiço do, 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 do Gobel parece que ele passa batom, batom roxo, não sei. Aí ele ficou falando no vídeo dele, no, é, no vídeo, mas só aparecia a boca. E falando, e falando, e falando, assim, umas coisas que eu, olha, que eu procuro até não, assim, não quebrar a minha cabeça, para entender. Aí, de vez em quando, ele ficava em pé, e aparecia da cintura para baixo, né? Aí, às vezes ele se abaixava, e aparecia só uma máquina, que ele tinha, olha, menina do céu. Eu só prestei atenção, nas posições. Se vocês me perguntarem, o que que ele falou, eu não vou dizer, porque eu, eu sou presta, eu tô, eu tô esperando o comentarista, porque o comentarista, eu vou dizer, que é o comentarista. Falar nisso, Vavã, a mãe da hoje, não postou vídeo, eu não vi, até agora, né? Pode ser que depois desse vídeo aqui, ela, ela, com certeza, ela vai fazer, vai, vai, foram almoçar na casa de mãe. Aí, foi a irmã dela, porque ela foi fazer a ceia, lá na casa da irmã dela, lá em Arapira, parece que é Arapiraca, né? Foi fazer a ceia, lá na casa da irmã dela. É. Longe de todo mundo, longe de, né? Vocês, eu, teve uma amiga nossa, que me disse, que eu falei das camisetas, que ela comprou, né? Que ela comprou, pra ela, e pros filhos. Aí, uma colega minha, disse assim, não, Madu, ela comprou duas, pra mulher. Pois é, viu, colega? A outra, era pra irmã dela. Viz? Presta atenção, presta atenção, e é isso aí. Aposto como o vídeo que ela vai postar daqui a pouco, vai ser o seguinte, almoço na casa de mãe. Agora me digam o quê? pirão, deu certeza. Frango, é, galinha capoeira, costela, né? É, cuscuz, macarrão, salada de maionese, é esses pratos. Muluga, lá no Muluga, fui lá no Muluga, frango, né? Fez um arroz de forno com frango. É, não sei, né? A Valmira também, come frango o ano inteiro. No dia de ano novo, come frango. E fez pirão. Fala aí, Valmira. Eu quero perguntar aqui o João Paulo, hein, João Paulo? Me conta uma coisa, quando é que vai sobrar dinheiro pra arrumar esta cozinha aí do fogão a lenha da tua mãe, hein? Que olha, tá feio aquilo, tá encardido, tá sujo, aquele fogão tá horroroso. A coitada da Valmira fica cozinhando naquele aperto ali, num maior sufoco. Vai ou não vai sobrar dinheiro pra fazer a tal da cozinha da Valmira? Afinal, se o canal é teu, bota João Paulo e Morena. Mas deixa a Valmira ganhar o dinheirinho dela, porque tu já conseguiu tua casa. Agora tu quer conseguir a festa do casamento. Agora eu quero saber quando é que vai ser reformada a cozinha do fogão a lenha da Valmira. Porque tá feia, coitada da Valmira. Coitada da Valmira. Valmira, minha filha, vou te dizer uma coisa. Tu botou o canal, só uma desculpinha pra dar um empreguinho pro teu filho, né? Porque, olha, minha filha, tu não tá ganhando nada com isso. A não ser umas comprinhas de vez em quando. Ô, Valmira, minha filha, faça um fogão melhor, arruma aquelas paredes daquele fogão. Olha que coisa feia de se apresentar. Aí tu mexe as panelas com aquelas... colheres de pau e pendura naquela parede preta. Minha filha, pela multidadá, né? Tenha consideração aí pros inscritos. Ô, João Paulo, dá uma beiradinha do salário pra tua mãe, né? Não pode casar agora em fevereiro, porque não tem o dinheiro do vestido da morena, do teu terno. Então, junta dinheiro, para de estar com essa charadeira. A mulher nada gosta. Foram numa floricultura, vê as lembrancinhas, não gosta de nada. É assim, ó, é aquele pobre, o pobre nunca come mel, quando come se lambuza, né? Não tem assim, não tem aonde cair morto, porque viva a gente cair em qualquer lugar. Mas tá achando que vai ganhar, tá exigindo. Desculpa. Eu penso assim, eu penso assim, bota defeito, olha, já olhou sem vestido, não gostou de nenhum. Se não tivesse o YouTube, ia com o tumbizinho, aqueles tubinhos, sabe? Aqueles tubinhos de seda, é, não é nem seda, é, aqueles vestidos, aquele tecido meio brilhoso, aí botava um véu na cabeça, tava ótimo. Agora, porque sabe que tem YouTube, e tem trouxa, para dar fica exigindo. Agora foi numa floricultura, é, reservar, se lembrancinha, não gostou de nada. Foi numa sapataria, nos três, quatro, não gostou de sapato nenhum. Te enxerga, moreno. Ô, moreno. Ô, João Paulo. Ô, Valmira. Me poupem. É isso aí, minha gente. Por hoje é só. Olha aqui. E que hoje. Tá muito cansadinha do calor. Ai. Linda da mamãe. Gente, boa noite. Fui. Feliz ano novo. Mais uma vez, uma boa semana. Que esse vídeo aqui, seja, é, o segundo, de muitos, que vêm por aí. Beijo, minha gente. Tchau. Tchau. Tchau.